Olá, amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovitch. Bom dia, diretor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia à sua audiência e a todos que nos acompanham aqui. O nosso convidado vai responder as dúvidas sobre o vírus Zika e o combate ao mosquito Aedes aegypti, que também causa a dengue e a febre chikungunya. O diretor Cláudio Mairovitch vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Diretor, para nós começarmos, eu gostaria de repercutir com o senhor o anúncio que foi feito ontem pelo Ministério da Saúde de liberação de recursos na ordem de 10 milhões de reais para estudos relacionados ao vírus Zika, ao Aedes aegypti. O que o senhor pode detalhar em relação a isso, diretor? Este é um momento em que é muito importante investir em pesquisa, investir em novos desenvolvimentos porque nós estamos face a uma nova ameaça, a um fato praticamente desconhecido pela ciência que é a relação do vírus Zika com a microcefalia. Então, esse recurso vai ser muito importante, no caso, para a Fundação Oswaldo Cruz que é uma importante instituição pertencente ao Ministério da Saúde fazer as suas próprias pesquisas em parceria com diversas instituições e também apostar no desenvolvimento de uma vacina o que também é feito em parceria com colaboradores dos Estados Unidos. E, sendo esse recurso destinado à Fiocruz, é possível que ela também estabeleça parceria com outros institutos de pesquisa do país? Como que funciona? A Fiocruz é como se fosse a referência principal, mas existem outros órgãos fazendo estudos nessa área no país. Exatamente. O Brasil é muito amplo em instituições de pesquisa, especialmente as instituições públicas de pesquisa diversos grupos têm pesquisado, têm estudado o vírus Zika, têm estudado as formas de diagnóstico de prevenção, de acompanhamento mas a Fiocruz é a nossa grande instituição ela é praticamente a cabeça de rede que coordena boa parte dessas pesquisas que procura colocar pesquisadores uns em contato com os outros e apoiar a nossa rede de atendimento de saúde especialmente no que se refere ao diagnóstico das doenças. Agora, diretor, há poucos dias a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde esteve no Brasil e elogiou os esforços brasileiros no combate ao mosquito, no enfrentamento a essas doenças. O Brasil, inclusive, é pioneiro nessa relação estabelecida entre o vírus Zika e a microcefalia. Como que o senhor avalia esse protagonismo brasileiro nessa questão? O Brasil, por uma circunstância triste, foi o primeiro que constatou que havia uma relação entre a infecção pelo vírus Zika, que ocorreu no primeiro semestre de 2015 no país e o nascimento de crianças com microcefalia na metade do segundo semestre de 2015. Ou seja, meses de diferença entre um acontecimento e outro explicado pelo fato de que a infecção durante o início da gravidez produz o problema que é constatado quando a criança nasce. Em epidemias anteriores, isso não tinha sido observado ainda. Foram profissionais, especialmente do estado de Pernambuco, profissionais brasileiros, que começaram a observar este aumento de ocorrência e foi possível fazer a relação entre as duas coisas. Atualmente, o mundo inteiro está preocupado com isso, mesmo quem ainda não constatou a existência do problema está tentando se preparar para essa possibilidade. E além das iniciativas internas aqui no país, essa comunicação com todos os outros países que têm a preocupação com a doença é muito importante para cruzar as informações e o Brasil tem buscado essa cooperação internacional. O senhor mesmo tem participado muitas vezes de teleconferências. Como que é essa articulação das informações, do conhecimento, das medidas entre os países do mundo todo, diretor? A própria visita da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, ela mostra o interesse que existe no mundo inteiro hoje em relação ao que está acontecendo no Brasil. Então, existe uma abertura enorme de instituições de pesquisa, instituições governamentais, de todos os países praticamente da faixa tropical e da faixa subtropical do mundo, que são aqueles países que podem ter infecções relacionadas a mosquitos, especialmente ao mosquito Aedes aegypti, em busca de conhecimento e oferecendo possibilidades de cooperação. Nós já temos cooperações em andamento com pessoal em campo, com material em laboratório, com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Norte-Americano, o CDC, com o Instituto Pasteur do Senegal, que é ligado ao Instituto Pasteur de Paris também. E a cada momento tem se ampliado, não só a oportunidade, mas a necessidade de cooperações que possam acelerar o processo de desenvolvimento de métodos para um diagnóstico melhor das doenças e, principalmente, para a possibilidade futura de desenvolvimento de vacinas. Diretor, nós vamos começar aqui o nosso giro pelo país, pelo Rio Grande do Sul. Nós já temos a primeira rádio que vai dirigir a pergunta ao senhor, é a rádio FM Cultura, de Porto Alegre. E quem vai fazer a pergunta é a Mariana Baier. Olá, Mariana, muito bom dia a você. Olá, muito bom dia, bom dia ouvintes. A minha pergunta vai no sentido da relação do zika vírus com o saneamento básico. E o Brasil tem a meta de universalização do saneamento básico até 2050, mas as pesquisas indicam que, provavelmente, o Brasil não vai conseguir cumprir essa meta. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se as políticas públicas de saúde estão atentas à questão do saneamento básico e de que forma o zika vírus está relacionado também a locais com menor índice de saneamento básico. Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes de Porto Alegre, de todo o país, na verdade. Esse saneamento básico, ele envolve água, envolve esgoto, envolve coleta de lixo, resíduos urbanos. Tudo isso tem uma relação muito íntima com a proliferação do mosquito. Começando pelo último. A quantidade de materiais que se acumulam em volta das casas, no fundo dos quintais, em terrenos, especialmente uma coisa que é novidade pensando na nossa história, que de 20 anos para cá nós assumimos uma quantidade enorme de embalagens plásticas que não se degradam, isso acumula água e isso é um ambiente ótimo para a criação, para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, lugares onde ou a água não chega, a água potável de rede não chega, ou a água tem intermitência, leva as pessoas a guardarem água de algum jeito. E também o que o mosquitinho mais adora é água limpa e parada, onde o mosquito fêmea coloca os seus ovos, em geral, na parede dos recipientes, e as larvas se criam ali. Qualquer situação, então, em que possa haver acúmulo de água, que possa haver recipientes, favorece a proliferação no mosquito. E o grande instrumento para isso realmente é o investimento em saneamento básico, no curto, no médio e no longo prazo. Mariana, você tem mais alguma pergunta a fazer ao diretor Cláudio Mairovitch? Com certeza. Eu gostaria de saber, inclusive agora no Rio Grande do Sul, como as períodos de maior chuva, maior frio, com o final do verão, de que forma vocês estão observando essa sazonalidade aqui da região sul do Brasil, e de que forma isso pode ser mais prejudicial para a nossa região, em que vai haver realmente esse acúmulo de águas, e também a questão das temperaturas que tendem a baixar. São duas coisas que vão em sentidos opostos em relação ao mosquito. Quando chove mais, tende a acumular mais água, isso favorece a proliferação no mosquito. No entanto, quando as temperaturas baixam, o mosquito quase desaparece de circulação. E o Rio Grande do Sul, ele é muito ilustrativo do que vem acontecendo. Nós temos, ao longo de muitos anos, o mosquito se expandindo no mundo inteiro, ocupando áreas geográficas que ele não ocupava anteriormente. Até muito pouco tempo atrás, Rio Grande do Sul não tinha dengue. Um pouco mais de tempo atrás, Rio Grande do Sul não tinha Aedes aegypti em circulação, não tinha criação de Aedes aegypti. No entanto, o mosquito tem se tornado mais habilidoso. Ele tem conseguido se adaptar a lugares um pouco mais frios e a altitudes um pouco maiores. Hoje, várias cidades do estado do Rio Grande do Sul têm a proliferação do Aedes aegypti e tem dengue, que acontece já todos os anos no verão. E mesmo o período de frio não é suficiente para eliminar totalmente o que fica de ovos ou de formas incistadas do mosquito. Parece que há a possibilidade de, no ano seguinte, haver uma nova proliferação daquilo que não foi eliminado. Exatamente. O mosquito tem uma capacidade de adaptação muito grande e isso se dá também porque os seus ovos podem durar até mais de um ano sem água, num local seco onde um dia a água pode subir e aí em pouco tempo, em minutos, horas, as larvas vão nascer e em alguns dias, em menos de uma semana, essas larvas se transformarão em mosquitos adultos. Então, em países onde há neve, onde há gelo, é muito pouco provável que o ovo consiga sobreviver neste ambiente, embora já haja estudos que demonstram que isso, em tese, é possível. Agora, onde a temperatura esfria, mas os ovos já estão ali e nós teremos um período de temperatura mais alta, o mosquito vai proliferar. Nós agradecemos a participação da Mariana Baier, da FM Cultura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de lá nós vamos para São Paulo, diretor. A participação agora é da Rádio Líder FM, de São José do Rio Preto, interior paulista. E quem faz a pergunta é Luna Kifuri. Olá, Luna. Bom dia. Olá, bom dia. Nós vemos aqui em algumas reportagens, em âmbito nacional, que está sendo estudada a forma de contágio do Zika vírus. O Zika, ele é transmitido apenas pelo mosquito, ou podem ter aí outras formas de contágio? Bom dia, Luna. Essa é uma questão importante. Nós temos, a cada dia, aprendido mais sobre o vírus Zika, já que muito pouca coisa tinha sido pesquisada nos anos anteriores, e todo dia, também, com esse aprendizado, feito mais perguntas. E essa é uma pergunta importantíssima. O que é conhecido é a transmissão do vírus Zika por mosquitos, particularmente pelo Aedes aegypti no Brasil, embora outras espécies de mosquitos, em outras regiões do mundo, já tenham sido identificadas como transmissoras. E, mais recentemente, uma coisa que era uma possibilidade vaga, um achado eventual, que era a transmissão pela via sexual, tem sido confirmado por novos estudos em países onde não há mosquito. Então, não há dúvida de que, nos países como o Brasil, que tem uma grande infestação pelo Aedes aegypti, ele é a principal forma de transmissão. Mas, não se deve esquecer essa outra possibilidade, na verdade, mais de uma possibilidade, a transmissão sexual. Portanto, as gestantes, principalmente, devem se proteger contra o contágio, não apenas usando repelente, roupas de manga longa, calças, meias, para não serem contaminadas pelo mosquito, mas também com o uso de preservativos, para não serem contaminadas pela relação sexual. Existe também uma possibilidade de transmissão por transfusão sanguínea. Isso já foi constatado no próprio estado de São Paulo, em duas ocasiões, ao longo deste último ano. Luna Kifuri, mais alguma pergunta ao diretor? Tenho sim. São José do Rio Preto hoje vive uma epidemia da dengue, né? E é notável aqui que, na hora do diagnóstico, ainda existem muitas dúvidas. Como diagnosticar aí a dengue e o zika vírus? Hoje, nós temos sugerido que esse diagnóstico deva ser, principalmente, com base de manifestações clínicas. É verdade, nós temos os dois vírus circulando simultaneamente. Em Rio Preto, todos os anos, tem havido um grande número de casos de dengue durante o verão. É um dos municípios das regiões do estado de São Paulo que têm sido mais afetadas pelas epidemias de dengue. No entanto, os exames hoje existentes para diagnóstico, eles não dão essa alternativa rápida de que o diagnóstico estará pronto na hora do atendimento e, com base nesse diagnóstico, já poderá ser adotada uma conduta diferente. Esses exames demoram alguns dias e há circunstâncias especiais para a realização de exames para dengue e para zika. Então, em geral, o quadro clínico é diferente. No caso de dengue, a doença, em geral, começa com febre, principalmente febre alta, frequentemente dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, uma dificuldade enorme de fazer as atividades habituais. No caso do zika, em geral, o que começa é mancha no corpo, coceira pelo corpo, olhos vermelhos e depois aparece a febre, que não costuma ser muito alta. Geralmente, a infecção pelo vírus zika não afeta tanto a disposição física. Muita gente mantém as suas atividades habituais, apesar da infecção. A questão é que, tanto num caso como em outro caso, não existe um tratamento específico. Não existe ainda um medicamento que mate o vírus dengue ou mate o vírus zika e que, portanto, seja recomendado para um e não para outro. O tratamento, nos dois casos, é um tratamento dirigido aos sintomas. E, principalmente, o alerta. O vírus da dengue pode, com mais frequência do que o vírus zika, levar a quadros mais graves. Então, o alerta para a possibilidade de agravamento, surgimento de manchas na pele, qualquer tipo de sangramento, dores abdominais, vômitos, tudo isso, deve servir de alerta para um caso de dengue que pode estar se agravando. E, nos dois casos, é muito importante a hidratação, ingestão de muito líquido desde os primeiros sintomas. Muito obrigado, Aluna Kifuri, da Rádio Líder FM de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. E, de lá, nós vamos para o Tocantins. A participação, agora, é da Rádio 96.1 de Palmas. E quem faz a pergunta é o Marcilei Dias. Olá, Marcilei. Bom dia. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia ao diretor, o Cláudio Merovich. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, o que tem preocupado muitas pessoas com relação à transmissão do Zika vírus é o resultado parcial de uma pesquisa da Fiocruz, lá no estado do Pernambuco, em Recife, com relação ao vírus da Zika no intestino de pernilongos. A pesquisa ainda está em andamento, mas, de acordo com a pesquisadora, é que já há quase que a certeza da transmissão também por pernilongos. Eu gostaria de saber, do diretor, o que tem sido pensado e a preocupação ainda com relação a isso. Nós aqui do Tocantins, um estado na região amazônica, com alto índice de pernilongo, então, preocupa a nossa população isso. Gostaria de saber um pouco sobre isso. Bom dia, Marcilei, a todos os ouvintes do estado de Tocantins. Essa pergunta é muito importante e é uma pergunta nova, praticamente. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de estar com a doutora Constância Aires, e conhecer o laboratório dela, que realizou essa pesquisa, em que ela identificou, em pernilongos criados em laboratório, a possibilidade de que houvesse, não apenas a contaminação, mas que houvesse a multiplicação do vírus. Então, os pernilongos foram alimentados com sangue de coelho, contendo o vírus Ica. Esse vírus conseguiu atravessar o aparelho digestivo do pernilongo e chegar até as glândulas salivares do pernilongo. Ainda uma experiência inicial, com vírus de laboratório, em condições ideais, com mosquitos de laboratório. Essa pesquisa nos indica que nós precisamos aprender muito mais. No momento, nós sabemos que o Aedes aegypti é o grande transmissor, assim como é o grande transmissor de dengue e de chikungunya. No entanto, existe a possibilidade de que outros mosquitos também contribuam, em alguma medida, para a transmissão da doença. Então, essa pesquisa, ela acende uma luz para a necessidade de que outros pesquisadores repitam esse tipo de pesquisa e façam em maior escala. Procurem identificar mosquitos no ambiente e pesquisar se eles contêm o vírus ou não. Procurem verificar se este vírus que chegou na glândula salivar, ele está em condições de se multiplicar, se ele é eliminado pela saliva do vírus, do mosquito, e, portanto, pode ser transmitido. Essas são perguntas ainda em aberto. E, Marcilei, você tem mais alguma pergunta ao diretor Cláudio Mairovic? Sim, temos uma outra pergunta aqui. Já um pouco, acho que, de conhecimento de todos, mas em tempos de zika, vírus, muitas gestantes, aquelas que têm uma condição financeira melhor, viajam para outros países mantendo. Já tem relatos de mães de grávidas, aliás, que foram para a Europa, que foram para a América do Norte, para fugir do zika vírus. Mas tem aquelas mães também que planejaram gravidez, que investiram tudo o que tinha praticamente em gravidez, e corre um risco. Será se há uma necessidade, realmente, dessa mudança, de, às vezes, as pessoas terem que mudar de país, ou só é possível manter a imunidade, através das prevenções com repelentes, com telinhas e tal? As grávidas podem se resguardar somente dessa forma. Claro, acho que as condições são muito diferentes. Nós temos um país muito heterogêneo, com muita desigualdade. Tem gente que pode assumir uma proteção completa. Digamos, olha, eu vou viajar para um país frio, eu vou para Dinamarca, para a Finlândia, onde o mosquito não passa perto. E, claro, se o mosquito não passa perto, a chance de contrair a doença é praticamente nula, a não ser por algum outro tipo de contato, por um contágio sexual, por alguma outra forma. No entanto, existem formas efetivas de proteção para as mulheres que estão no Brasil, e elas devem procurar, a nossa sugestão é de que procurem adotar, simultaneamente, todas essas formas. A primeira e mais importante, nunca é demais a gente repetir, é eliminar as condições para a criação do mosquito. Eliminar todos os possíveis criadouros. Vazinhos que têm plantas aquáticas, copinhos, garrafas, pneus, recipientes com água armazenada para uso em casa. Tudo isso, o que não puder ser eliminado, deve ser protegido com telas em cima, com tampas, com lavecida, quando dá visita dos agentes de controle de endemias. Então, procurar eliminar o mosquito de perto de casa. Ele se cria, ele prolifera dentro ou ao redor de casa, e ele gosta de viver dentro de casa. Se, uma vez feito isso, também adotaram as medidas para tentar diminuir a entrada dele em casa. manter portas e janelas fechadas, quando o clima permitir, ou se não, com telas que não permitam a entrada dos mosquitos. E, além disso, a proteção individual. O uso de roupas que cubram a maior parte do corpo, especialmente, vamos nos lembrar, de calças compridas, de meias, que protejam a parte de baixo do corpo, porque esse mosquito, ele não voa muito alto, de maneira geral. E o uso de repelentes, nas áreas em que não é possível cobrir, e para atividades externas, sempre que houver exposição ao mosquito. Muito obrigado ao Marciley Dias, da Rádio 96,1 de Palmas, Tocantins, pela participação aqui do programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mayerovich. Lembrando a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje em nossa página na internet. Anote aí o endereço. É o www.serviços.ebc.com.br Diretor, quando surgiram esses casos, em número bastante assustador, de microcefalia, e houve essa possível relação com o vírus Zika, as autoridades de saúde passaram a monitorar e tomar as medidas. Hoje, pelo acompanhamento desse surto, já se pode dizer que há uma diminuição, há uma previsão nesse sentido, estatisticamente, ou pelo acompanhamento semanal que é feito, o que se pode dizer? Nós teremos uma diminuição ou a tendência é haver um aumento contínuo desse número de casos, principalmente associados ao vírus Zika? Bom, o que nós constatamos até aqui é que, claro, a quantidade de crianças que nascem com microcefalia é proporcional à intensidade da infecção pelo vírus Zika, que ocorreu meses antes. Então, o que nós tivemos no ano passado foi uma importante transmissão do vírus Zika em praticamente toda a região nordeste do país, e a ocorrência, seis, sete, oito meses depois, é do nascimento de um grande número de crianças com microcefalia também. Aparentemente, pelo monitoramento que se vem fazendo, começa a haver um declínio no número de nascimentos de crianças com microcefalia na região nordeste, que é por onde a epidemia começou. No entanto, em outras regiões, existe um aparente aumento. O vírus Zika, ele está em expansão no território brasileiro. Nossa expectativa é de todo o esforço nacional, um esforço que nunca foi dessa magnitude, para combater o mosquito. Pela primeira vez, um presidente da República, uma presidente, no caso, chama o país para combater o mosquito para uma tarefa importantíssima relativa à saúde das pessoas. Os governadores todos vieram ao Brasília, reuniram-se com a presidente para aderir a esse esforço de eliminação de criadouros, de combate ao mosquito. Nossa expectativa é de que isso produza o efeito de reduzir a expansão da infecção pelo vírus Zika, que é o vírus que se expande aonde tem mosquitos. No entanto, como ele é novo no país, nós não temos experiência com ele, como nós temos com o dengue. As nossas projeções são baseadas no que nós conhecemos, que são as epidemias de dengue. Então, existe a possibilidade de que o comportamento seja um pouco diferente. Nosso grande alerta, atualmente, é para aqueles estados, daquelas regiões que não enfrentaram grandes epidemias no ano passado, particularmente, nas regiões mais quentes, o que tem verões mais intensos. E nós temos a preocupação exatamente com as áreas que vivem maiores epidemias de dengue anualmente. Região norte, região centro-oeste, região sudeste. Na região sul, apenas o Paraná, o norte e oeste do Paraná, é que vivem epidemias de dengue mais importantes todos os anos. Agora, como o senhor mencionou, a região nordeste, onde tivemos essa epidemia inicial, nós vamos ter uma participação aqui do estado de Pernambuco. É a Rádio Folha FM de Recife e nós vamos conversar com o Jofre Melo. Olá, Jofre. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, diretor Cláudio. Realmente, aqui no nordeste, a gente está sofrendo um bocado aí com as arboviroses, as doenças transmitidas pelo mosquito de Egito. Mas eu vejo uma luz boa no fim desse túnel, diretor, que são as pesquisas que estão sendo feitas. A gente aqui acompanha diariamente, por exemplo, eventos, divulgação de resultados que são feitos na Fundação Oswaldo Cruz, nos laboratórios de imunopatologia aqui das universidades públicas. E a gente percebe, inclusive, uma participação, um engajamento na comunidade internacional. E aí, como é que o Ministério está tratando isso com pesquisadores de fora? Essa ajuda é bem-vinda? O Ministério da Saúde incentiva essas parcerias internacionais, doutor? Bom dia, Jofre. De fato, o Estado de Pernambuco, o seu Estado, foi aquele que deu o alerta, não apenas para o país, mas para o mundo inteiro em relação à ocorrência dos casos de microcefalia. E é nesses momentos que nós vemos o grande patrimônio que existe no Brasil. No caso de Pernambuco, nós temos uma participação muito intensa das universidades, Universidade Federal de Pernambuco, instituições de pesquisa, como o Instituto Agel Magalhães, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a sua sede localizada em Recife, o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Fernandes Figueira, diversas instituições de pesquisa que já tem produzido muito conhecimento novo. A primeira reação do Ministério da Saúde ao ser chamado pela Secretaria Estadual de Pernambuco para ver o que estava acontecendo, foi, junto com a Secretaria Estadual, chamar esses pesquisadores para que nos ajudassem, para que fossem a campo, e isso tem sido um trabalho conjunto do mundo da pesquisa com o mundo de serviços. São pessoas dos serviços, dos hospitais, dos programas pessoal da família, da vigilância e saúde, junto com os pesquisadores, muitos deles, de renome internacional, que têm ido a campo, têm ido para os laboratórios e têm produzido conhecimento novo sobre a doença. E a ajuda internacional é muito bem-vinda. Nós já estamos com várias pesquisas em andamento com a cooperação de pesquisadores de fora do Brasil, inclusive em trabalhos de campo. Isso é muito importante, tanto para nós, pela possibilidade de que nós tenhamos conhecimento novo, tenhamos tecnologias novas para diagnóstico, para desenvolvimento no nosso país, como para o resto do mundo, para que ele entenda o que está acontecendo aqui e se prepare para uma reação a algo que pode acontecer fora do Brasil e já está acontecendo em outros países da América Latina nesse momento. Nós agradecemos ao Jô Frimello da Rádio Folha FM de Recife, de Pernambuco e com esta emissora nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos pela participação. Lembrando mais uma vez que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.com.br. Diretor Cláudio Mairovich, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu é que agradeço essa oportunidade importantíssimo que todo mundo tenha informações precisas e informações atuais sobre o que está acontecendo no país para poder se prevenir e para poder explicar para os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas a importância do combate ao mosquito e a importância de se proteger dele. Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco pela rádio, pela TV e até a próxima edição do Brasil em Pauta.